Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos mais uma vez aqui no Ingeleven 10, né, que eu tô aqui. Mas lembrando, você pode fazer as locos desde o Ingeleven 8 aí pra frente, até o PES 2014 e qualquer PES do Playstation 2, né. Então vamos lá, mais uma logo e a logo que a gente vai fazer hoje é a pedidos, né. Na semana passada eu fiz a da Kelmy a pedidos e hoje vamos fazer o logo da Jordan. Olha, esse logo da Jordan aqui é um logo simplificado, né, eu achei uma outra maneira de fazer, só que esse aqui eu achei mais fácil. Eu só vi duas maneiras, essa maneira e uma outra que é bem mais difícil. Então vamos fazer essa logo aqui da Jordan, porque é uma logo que eu normalmente não uso, né, essa aqui é o uniforme de 2005, 2006 que eu tô fazendo desse jogo, né. Então vamos começar do zero aqui o logo da Jordan e a pedidos da galera, né. E explicando certinho também, né, porque às vezes você acha o modelo pronto, não tem como explicar e tal. Vamos lá então. Vamos começar fazendo a linha de cima primeiro. Vamos lá, começando da linha aqui, a gente vai fazer três. Três aqui, eu vou até acompanhando aqui que eu já fiz, né. Aí eu tirei uma foto da foto e vou fazendo aqui. Então três aqui, então aqui são sete, não sete, isso são seis na verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá. Aqui em cima, cinco e dois. De novo, cinco e dois, repete aqui. Aqui, vamos fazer dois aqui, pulando um aqui, né. Mais dois aqui. Aqui, os dois com quatro. Aqui, quatro de novo com dois. E aqui, dois com os dois daqui. Agora aqui em cima, três, três, repete. Agora, aqui vão ser três colunas com dois. Então um aqui, um aqui e um aqui. Dois, dois, dois. Aqui vão ser dois, isso aqui é um pouco mais pro lado. Então pulando dois aqui, a gente faz dois aqui. Quatro. Quatro de novo e dois aqui. Tá. Essa foi a parte de cima. Vamos pra parte de baixo, que é um pouco mais chatinha de fazer. Eu vou lá, então. Aqui, a partir da linha, a gente vai fazer três. Três aqui. E nessa linha aqui, a gente vai fazer um a mais do que o de cima. Então o de cima eram seis, então a gente vai fazer sete. Aqui, na linha de baixo, a gente vai fazer três aqui. Um, dois, três. Pula um. Pinta três aqui e três aqui. Tá. O de baixo, que é a terceira linha, a gente vai copiar o de cima. Só que aqui no meio, a gente vai pular dois e fazer três pra lá. Então três aqui. Tá. Depois vão ser dois aqui. Pula dois e pinta tudo. Continua. Depois dos dois daqui, vão ser três aqui. Aqui na ponta, três e três. O do primeiro, a gente vai pular três e vai pintar igual. Então pula três e pinta igual. E aqui do segundo três, a gente vai pular dois e vai pintar aqui, ó. Um a mais. Só que a partir daqui, são três, a gente vai pintar dois a mais. Então dois a mais aqui. Agora vamos fazer as pernas aí do Jordan. Tá. Dessa linha aqui que a gente pegou, tá aqui. De baixo, a gente vai fazer um a mais. Aqui. A gente vai fazer dois a mais. Então aqui vamos fazer dois a mais. Então aqui, dois a mais. Dois, dois a mais daqui. A gente vai fazer. Pula dois aqui. Pula dois. E faz um a mais. Tá. Depois vamos, vamos daqui do dois, a gente vai fazer espaço de dois pra cá. Então aqui começa. E vamos pintar sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá. Essa parte até eu me perco, por isso que eu tenho que ficar olhando. Então daqui. Aqui você vai, vai espaço de dois de novo. E vai pintar. Aqui é o quatro, vou seis, tá. Aqui você vai pintar seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobrando um daqui. Depois da de baixo, vai pintar seis de novo com um intervalo de um. Seis, tá. Vamos para as quatro linhas finais agora. Aqui, um intervalo de dois. Você vai pintar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Nessa terceira, intervalo de um, você vai pintar cinco também. Aqui, você vai pintar quatro. Pode ser no canto. E aqui você vai pintar três. Agora vamos para a outra perna. Vou até tirar minha facecam aqui para ficar mais fácil. Então daqui que a gente pegou, né? Dessa linha daqui, ó. Essa aqui foi a linha, a última. Essa foi a última linha. Então a gente vai fazer um a mais. Vai fazer um a mais aqui. E dois a mais. Dois a mais aqui. Tá. Então aqui é a parte final da perna. Então a gente vai fazer a outra perna agora. Aqui. A partir daqui a gente vai fazer um a mais. Vamos fazer um a mais aqui. Aqui pulando três, a gente vai fazer dois a mais. Então dois a mais aqui. Depois de pular três aqui, a gente vai pular mais três. Então a gente pula três aqui e vai fazer seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A de baixo a gente vai fazer, a partir do segundo daqui, a gente vai fazer cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos às quatro finais. A gente pinta tudo a partir do primeiro aqui. Então a gente vai pintar sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí aqui no final a gente vai pintar cinco. Aqui três. E aqui um. E é isso aí. Este é o logo da Jordan. Ele é bem simplificado, né? Ele tá um pouco grande até, né? Mas esse aí é o logo da Jordan aqui pra vocês. E agora vamos usar no uniforme aqui, um exemplo de uniforme. Lembrando que o logo da Jordan apareceu só nos últimos anos. Eu vou colocar o PSG aqui só pra você ter uma ideia como vai ficar o logo da Jordan. Lembrando que esse é um logo simplificado, né? Vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar o logo, em vez de colocar o logo da Naive, vamos colocar o logo da Jordan. E o logo da Jordan vai ficar assim. Tipo, no esquema ele fica meio esquisito, né? Ele fica um quadrado, um bonecão, né? Mas no uniforme ele fica bom. No uniforme ele fica bom até. Tipo, fica certinho. Então assim que ele vai ficar. Olha lá, tá até com a cor já. Ele fica desse jeito aí no uniforme. Vou até apagar aqui. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado mais desse vídeo. Veja na descrição aí mais vídeos de edição no PES. Aproveita e ajude o canal, né? Deixa um like, se inscreva no canal, se você quiser. Ajudar na chave Pix também, tá? E muito obrigado. Ajudar na chave Pix também, tá?